Aqui você encontra o que acontece em nossa igreja e em nossas congregações. Começa agora o Enfoque. No último dia 9 de agosto tivemos a celebração dos 5 anos da escola de música, que contou com a presença dos professores e dos alunos que ali estavam presentes. Glória a Deus por esse projeto. E no dia 15 de agosto teremos mais uma vigília de oração, que começará às 18 horas e terá fim à meia-noite. Vem orar conosco. Além disso, dia 18 de agosto teremos mais um encontro de mulheres. Será às 19 horas aqui em nossa igreja. Mulher, venha ouvir a palavra do Senhor e está em comunhão com as outras irmãs. Dia 18 de agosto teremos a primeira ação social do projeto PIB Cidadania com a nossa unidade odontomética. Acontecerá na PIB da Estaca Zero, das 9 às 16 horas. Participe! Ainda não se esqueça de fazer o projeto PIB Cidadania com a nossa unidade odontomética. Ainda não se esqueça de fazer o projeto PIB Cidadania com a nossa unidade odontomética. E nos dias 6 a 9 de setembro teremos o nosso aclame. Você que é jovem não pode deixar de participar. O acampamento será no sítio da PIB e a inscrição custa apenas R$ 70. Inscreva-se pelos links enviados nos grupos ou então presencialmente com a Débora ou a Beto. Venha conosco para o aclame. Além disso, em outubro, nos dias 19 e 20, teremos o quarto workshop de música e o décimo encontro de coros, realizado pelo nosso coral. A inscrição, se feita até o dia 10 de outubro, custa apenas R$ 50. Inscreva-se! E nosso sítio está em reforma e precisamos da sua contribuição. Dois serviços, dinheiro ou material de construção. Mas participe dessa campanha. E em nossa congregação na Estaca Zero, um projeto com o objetivo de desenvolver uma horta está sendo realizado. A ideia é que esse mesmo projeto seja estendido às outras congregações. Ore por esse trabalho e integre-se na obra. Além disso, a congregação na Esplanada do Uruguai está levando o evangelho aos atletas presentes na comunidade. Deus seja louvado! E no povoado quebra-dedo, a EBD foi feita ao ar livre, enquanto a missionária ensinava as crianças do Bíblio 414 a história de Jesus. Glórias a Deus! Essas foram as informações. Leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe!